Música Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar tipos de pessoas no computador Selecionamos vários e vários tipos de pessoas E será que você se encaixa em um desses? E se esse vídeo bater quantos likes, tá linda? Se esse vídeo bater 30 mil likes, a gente volta aqui no canal com o tipo de pessoas no carro Então já bora bater a meta de like Curte bastante, segue a gente aqui nas redes sociais E bora lá pro vídeo Bom dia Bom dia Meu Deus, olha como ela digita O que é isso? Não é possível que eu vou ter que trabalhar com essa moça o dia todo digitando desse jeito Ai meu Deus do céu Calma, 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 calma Respira, calma Desculpa perguntar, mas você está com um problema no seu teclado? Claro que não Está tudo ok Por quê? Não, por nada Como assim? Está tudo ok Ai meu Deus do céu Vou matar essa garota Sorria sorria Relaxa Calma Calma Tudo bem? É tudo Ai calma o caramba Vou quebrar teu computador, menina Stephanie Você já terminou a sua planilha? Ai meu Deus Esqueci de terminar Eu vi você no Whatsapp e achei que você já tinha terminado É que meus amigos mandam cada meme divertido Mas enfim, a gente precisa parar de conversar Porque daqui a pouco já é o horário de a gente ir embora Tá bom Stephanie Stephanie Você quer um fone? Não amiga, essa música é muito boa Adoro compartilhar o que eu escuto Tá te incomodando? Não Que bom, achei que você estava incomodada com a minha música Não, imagina Que isso Ai que bom Caramba, essa planilha do fluxo de caixa está horrível, hein? Nossa, olha, está tudo errado Espera aí Em janeiro Saldo inicial É, 1500 reais Fevereiro Isso aqui ajuda? Pra terminar aí? Não, tá tranquilo Só tô passando aqui o que deu erro mesmo Entendi Fevereiro Fevereiro Entradas, 1700 Março É, o que você acha de você fazer em silêncio e depois mostrar pro chefe o trabalho? Não, não, mas é que é bom porque quando eu falo, sabe? Eu vou memorizando e já vou corrigindo esses erros aqui, né? Nossa, uma ótima dica Sim, você deveria usar Aham Abril Deixa eu ver Impostos, meu Deus Isso é o que cacetada Ai meu Deus do céu Nossa, tá no calor hoje, né? Oi? Tá no calor Tá, nossa Ai, eu vou pegar uma água, Janata Você quer? Ah, não Não quero, não Tá com sede? É, vou misturar a água porque faz mal, né? Tomar água Assim, gelada Eu misturo sempre com a água, assim, temperatura ambiente Sei Muito bom Oi É que, nossa, eu não tô conseguindo enxergar a hora que elas são Eu deveria comprar um oco É, a mãe não come, eu já falei que ela tinha que trocar o meu grau, né? Agora são 11h30, quase o horário do almoço É, é verdade É, é verdade Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Bom, vou lá, tá? Tchau Tchau Tchau, querida Eu odeio que a tela do computador fique suja Olha, ainda tem manchas Não sei como que as pessoas têm coragem de colocar o dedo Por isso que eu não gosto de emprestar o meu computador pra minha irmã Porque ela vem com aquele dedão dela Agora sim Agora sim Agora sim Prontinho Limpinho Limpinho Sem nenhuma Digital Nada Assim que eu gosto Tudo nos conformes Oi 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 Ai Nossa, tô cansada de terminar de entrar no quarto agora Você acredita? Uhum Ai, você tá fazendo o que? Tô olhando esse site que tem umas roupas em promoção Nossa, olha esse vestido Amiga, você precisa comprar ele Uhum Olha esse Não, abaixa mais Vai ser baixo Uhum Olha essa roupa Maravilhosa Qual que é o nome do site? O site? Ah não, eu vejo pra você, né? O site se chama Dedo Duro Por quê? Por que que você colocou o dedo na minha tela? Ai, nossa É só limpar Limpar Com licença Agora vou ter que limpar tudo de novo Saco, viu? Meu oi, que mau humor É só um dedo Esse vestido aqui é bonito Tira o dedo Não, peraí Deixa eu voltar isso aqui Olha isso A Roberta postou uma foto Rolando na areia da praia Não, a pessoa vai na praia Uma vez por ano, né? Nunca vai E quando vai, tira uma foto assim Rolando na areia da praia Parece um bife milanesa Ai, meu Deus Eu não vou continuar essa foto, não Não vou ser que nem Aquelas migas falsas que curte e comenta, né? Olha isso Tem gente comentando linda Bando de falsos, viu? Ai, chega de computador por hoje Meu Deus Olha essa foto que ela postou Ela fez um coque Cheio de conchas no cabelo Eu preciso ver mais perto isso Olha isso O cabelo dela tá cheio de areia Que tipo de pessoa Posta uma foto Com um coque Com um monte de concha Ao redor de um coque Cheio de areia Ela quer o que? Eu sei o que Uma sereia? Porque não tem nada de sereia nessa foto, viu? Ai Amiga Amiga, eu preciso muito Que você me empreste seu computador Porque eu preciso pesquisar um negócio Sabe? Hum Ah, não posso Eu tenho que fazer um trabalho agora Agora eu lembrei Nossa, é Infelizmente eu não posso, tá? Mas é rapidinho, amiga É, não posso Não posso Amiga, é só uma pesquisa Vai levar cinco minutinhos Não vai atrapalhar Não, não, não Não posso Desculpa, tá? Ai, tá bom Tá bom, então Depois eu volto falar com você, tá? Tá, tchau Tchau Ai, ai Eu é que não vou emprestar no computador Aquele dedão de ferro Sai fora, meu Ai Oi, amiga Eu voltei Eu vi que você parou de usar o computador Você pode emprestar? Então, amiga do seu É que tá fazendo upload Deixa eu até ver se terminou Upload de quê? É do meu trabalho aqui Nossa, falta ainda Nossa, falta 97 pra baixar Nossa Mas eu vi que fazia tempo que você não tava usando Não, não é, não Mas deixa eu ver se eu piloto Não, não Eu vou deixar aqui pra fazer com mais calma, tá? Quer assistir uma TV? Vamos Tédio, viu? Que horas só Olha Três horas da tarde ainda É incrível Quando eu tô online Ninguém tá online Ninguém me manda mensagem Ninguém me liga Ninguém faz nada da vida Tá todo mundo ocupada Mas aí quando eu tô ocupada O Obama me liga Os meus amigos mandam mensagem Resolve, pede, me ajuda Entendeu? Só porque eu tô ocupada Eu quero que eu terminei de assistir minha série também Eu tenho filme legal pra assistir Deixa eu ver como que eu tô Deixa eu tirar umas fotos aqui Deixa eu ver como ficou as fotos, né? Porque eu tirei um monte aqui Mas não adiantou nada Nossa, olha isso E eu achei que eu tava bonito Olha esse cara aqui de zumbi Nossa Desisto Vou dormir Bom pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E comentem aqui qual tipo de pessoa você é, né Thalita? Se você é o dedo de martelo Ou se você é o egoísta Eu quero saber Comentem aqui, né Thalita? E se esse vídeo bater a meta de 30 mil likes A gente volta aqui no canal com o tipo de pessoas no carro Então bora curtir muito Compartilha com seus amigos Pega esse link aqui, ó Copia o link Joga lá no grupo do Atos com seus amigos Pra gente bater a meta rapidinho E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Tchau Que isso, cara? Que louca Que louca Que louca Que isso, cara? Se dans Pega o metralhador Tira o dedo Tira o dedo E aí Que louca Pena o tira Pena o tira E aí Pena o tira